Oi gente, tudo bem com vocês? Saudades pela vida aqui no canal E eu estou em um lugar muito legal Eu e o papai a gente já deu uma voltinha por ali Olha os lugares muito legais Muito legal Muito desafiado, muitos lugares Mas é bom Vamos ver se você está com coragem ainda Está crescendo, está perdendo a coragem Está ficando mais neutrosa É, né? Mas vamos seguir na vida A vida que segue A vida que segue Então não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Ativar as 20 notificações Para você não perder nenhum vídeo meu E deixa lá Vou esperar meu patins hoje Ah, ah Aba Maria Pega, fui! Tchau! 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 Então gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito de gravar aqui Legal, né? Faltou dar um pulo naquela água lá, né? Olha como está correndo forte Hum, delícia! Na próxima, né? Então, tem vídeo semana que vem Pra aproveitar que o papai está meio de férias Vamos gravar uns 3 vídeos pra semana que vem, tá bom? É isso aí! Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo! Tchau! Opa, pra cima! Opa, pra cima!